Música Me dá palma, me dá palma, no ritmo, no ritmo Loma negra Loma negra Loma negra Porque eu me lembro da gente sentada ali Na grama bateu e sobe o sol Ótos sem fã de hipócritas Disfarçados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Tras recordações Retratos do mal vencido Melhor deixar pra trás Não chorem mais Não chorem mais Essa aqui ó Mais uma do Gil Vem comigo Vamos fugir Neste lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Me carregar Vamos fugir Outro lugar Lá fora Lá fora Lá fora Qualquer outro lugar É sol Outro lugar É o sul Céu azul Céu azul Lá fora 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 Aplausos